Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor de Ação Costa, não paramos de gravar mesmo nas férias, estamos aqui e vamos resolver a questão de número 24 da URCA, Universidade Regional do Cariri, aqui do estado de Ceará, tá bom? Pois é, vinheta, a solução dessa é a questão de conjuntos para vocês. E aí galera, gostaram da vinheta? Olha só aqui o comentário dessa questão. Numa escola foi feita uma pesquisa com 300 alunos, total de alunos, 300, do ensino médio, sobre suas preferências de disciplinas. A pesquisa apurou que 100 alunos gostam de matemática, 100 gostam de física, 150 gostam de química, 50 gostam de matemática e física, 60 gostam de física e química, 40 gostam de matemática e química e 20 gostam de matemática, química e física, as três. Escolhendo um aluno ao acaso, qual a probabilidade dele gostar somente de física ou de nenhuma das três disciplinas. Então, vamos a essa questão, pessoal. Questão de conjuntos, né? Não, deixa eu pegar aqui meus amigos aqui, ó. Vou pegar um aqui, certo? São três elementos, matemática, não é? Física e química. Bom, então são três elementos, ó. Beleza? Matemática, física e química. Por onde é que você começa? Pela interseção dos três, ó. E olha o que ele falou, ó. E 20 gostam, matemática, física e química. Então, começa com 20 aqui. Beleza? Ok? Aí você vai se subtrair dos outros, pessoal, das interseções menores, digamos assim, ó. Olha só. 50 gostam de matemática e física. Então, ó. 50 menos 20, 30, né? O que é que eu fiz aqui? Eu tirei os que gostam das três. Aqui apenas gostam de matemática e física. 50 menos 20, 30, tá bom? Matemática e química. Vamos achar aqui, ó. No texto, né? Tá tudo no texto. 40 gostam de matemática e química. Então, o que é que você faz? 40 menos 20. Ou seja, apenas 20 gostam de matemática e química, tá bom? Física e química. Vamos procurar no texto, ó. 60 gostam de física e química. Então, o que é que nós fazemos, ó? 60 menos 20, né? Que dá 40, tá bom, gente? 40 aqui, ó. Beleza? Vamos agora para os menores, ó. Para os maiores, né? Perdão. É 100 alunos gostam de matemática. Então, pega 100, ó. Só que desse 100 nós temos que tirar o quem aqui, ó. 30, 20 e 20, né? 70. Menos 70, ó. E vai dar justamente o quê? 30. Quer dizer isso o quê, professor? Apenas 30 realmente gostam de matemática. Só matemática. Beleza? 100 gostam de matemática. 100 gostam de física. Então, vamos fazer 100. Menos as suas interseções, ó. 50. 30 mais 20, 50. 90, né? Menos 90, vixe. 10 gostam apenas de física. E vamos para a química. Química, ele falou que era 150, né? Menos as interseções, ó. 20, 80, né? 20 mais 20, 40. Mais 40, 80. Então, 150 menos 80. Apenas 70. Beleza, gente? Ok. Ele não falou nenhuma das disciplinas. Os que não gostam de nenhuma das três. Então, nós temos que descobrir, tá bom? Total de alunos que gostam das três disciplinas, ó. A gente subtrair do total. Total de alunos. De alunos. Opa. Total de alunos que gostam das três disciplinas. Que gostam das... Deixa o seu like, viu, pessoal? Não é inscrito no canal? Por favor, inscreva-se. Total de alunos que gostam das três matérias, disciplinas. Se você quiser usar disciplinas. Vamos somar, ó. 30, beleza? Mais ali, ó. 30, tá bom? Mais 20, né? Mais 20, mais 40. Mais 20. Mais o 20 ali, ó. Mais 70. 40, né? Que eu pulei. E o 10. Mais 40, mais 10. Ok? Então, vamos aqui, ó. 60, 100, né? 170, 170. 180 dá 220. 220 alunos gostam das três disciplinas. Em total não era 300? 300 menos 220 é igual a 80. O que quer dizer isso, professor? 80 alunos não gostam, 80 alunos não gostam de nenhuma das três matérias. Não gostam das três matérias. Bem didático aqui para você entender, pessoal. Três matérias. As matérias alegres, né? Felizes. Matemática, física e química. O que é que ele quer saber, pessoal? Qual a probabilidade dele gostar somente de física ou de nenhuma das três disciplinas? Pessoal, somente de física é quanto? É 10. Tá bom? Beleza? Existe essa palavra ou. O que é que você vai fazer quando o ou? Você vai o quê? Hein? O ou você vai somar. Bom? O ou é igual a soma. Na lógica, tá bom? Observação. O ou é soma. E o e é a multiplicação. Então, nós vamos fazer o quê? 80 mais 10, né? 10 dá física, mais 80 que não gostam de nada. Dá 90. Tá bom? Probabilidade vai ser o quê? 90 sobre o total, que é 300. Cancela? Cancela. Dá 9 sobre 30. Dá para simplificar tudo por 3, professor. Exatamente. Dá 3 décimos, que é 0,3. Aí você vai no gabarito da questão. O item B de Brasil. Show de bola, pessoal. Bem didático aqui. Bem tranquilo. Só o B. Só o pó aqui, ó. Da rabiola, né? Com diesel, né? Tá bom? Não deixe de se inscrever aqui no canal, pessoal. Fez a prova da urca? Deixe o seu comentário, tá bom? Gostou das questões da urca? Também deixe o seu comentário. E olha só esse recado final que eu tenho aqui para te dizer. Obrigado. Tudo de bom. E olha lá o nosso recado. O nosso recado final você já sabe. Na descrição aqui do vídeo, você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. A nossa página no Facebook. O nosso perfil no Instagram. Os nossos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. Curta, comente e inscreva-se. E é claro, ative as notificações para você não perder nada do nosso canal. Obrigado e até a próxima aula.